Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no município de Lauro Miller, Santa Catarina. Como se diz, no pé da Serra do Rio do Rastro. Ela pertence ao município de Lauro Miller. A serra está lá em cima, tá? Lá em cima no Mirantes já é do município de Bom Jesus, Bom Jardim da Serra, tá? Estamos chegando aqui, 15 para as 3 da tarde, no dia 10 de junho de 2023, no sábado. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá ver o que vai acontecer. Vamos atravessar o município aqui, então. A serra em si, se der de subir, eu vou fazer separar, tá? Só vou fazer aqui para você conhecer um pouquinho essa região. Esse sábado lindo aí. Eu podia entrar aqui, gente, mas eu vou passar lá pelo centro, tá? Aqui, tá vendo? Eu podia entrar aqui, mas eu vou por aqui. Aqui, ó. Aqui para frente, se tu vai lá, para Tubarão, para BR-101, tá? Tubarão. Tubarão. Volta lá. Aqui tem uma ponte. E aqui vai para onde? Vai para cá, ó. Não dá proibido. Agora tem que vir para cá, tá, pessoal? Ó. Assim é melhor. Daí a gente já foca um pouquinho no centrão aí. Sábado da tarde, né, gente? O comércio não funciona. Fica tudo assim, ó, tá? Vamos entrar aqui, então. Bem, né? Bem, né? Bem, né? Entendi. Vamos pegar a esquerda. Vamos pegar aqui, então. Opa, prefeitura, tá dando um capricho, ó. Tá de parabéns, aí, ó. Uma obra bonita aí, tá? Tá achando tudo bonitinho aí, ó. Olha a cor da marida, aí, ó. Só o que está de frente aí, gente. O município de Lauro humilha, gente. Por gentileza, tem outro vídeo bonitão no município aí, tá? A gente focou em mais coisas. A esquerda, ali, tá na rua pra Bom Jardim. Sérgio do Rio do Rastro. Aí, do Rio do Rastro, vai lá pra lá, que está. Então, beleza. Aqui que eu ia subir naquele trecho lá, tá, gente? Ia subir nesse flutatório aqui. O sol tá de frente. Mas não, consegui. Consegui, consegui. SC390, o nome dessa rodomia aqui. SC390, o nome dessa rodomia aqui. Aqui que você ia subir. Acabaram de descer a Serra do Rio do Rastro Eu vou passar ali, tem um bairro ali na frente Passamos até ali naquele bairro Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As montanhas lá em cima estão se destacando. Vamos lá. 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 A bicicleta ia aproveitar o dia hoje Também fechou a mil, né? Valeu, então? Te agradeço Não esqueça do likezinho, por gentileza, tá? A gente vai mostrando aos pouquinhos as coisas Para você aí Valeu, então Tudo de bom para você, tá? Tchau Fui